Oi gente, a gente está com promoção nova para a gente chegar a 100 inscritos. Se você ajudar a gente a chegar a 100 inscritos, você pode concorrer aos nossos livros no sorteio. Basta você indicar aí nos comentários quem você está indicando para seguir a gente. Se a pessoa seguir a gente, você está automaticamente concorrendo. Certo? Aí quando a gente completar 100 inscritos, a gente sorteia e manda para vocês os nossos livros. Certo? E agora vamos ao vídeo novo de Batman Neto e Fabiano Metal. E agora vamos ao vídeo novo de Batman Neto e Fabiano Metal. Gente, esse é o parquinho novo da FI. Esse brinquedo está... Interditado. Interditado porque alguém vomitou aqui. Porque estava girando e comeu antes. É mesmo? Aí depois girou e depois vomitou nesse brinquedo. Que nojo. Ah, tá. E mostre mais outros brinquedos. Vem. Olha aqui. Esse aqui também está interditado? É. E o que aconteceu aqui? Aqui, ó. Esse daqui. Olha aqui. Quer ver girando? Cuidado. Ah, esse é o gira-gira. Para você não vomitar, viu, Batman Neto? Eu sei. Você vai vomitar polvilho. Por quê? Você comeu polvilho? Está de gracinha comigo. Eu sou forte e bastante forte. Eu sou forte e bastante forte. Para... E aí, que outros brinquedos tem no parquinho novo? E tem muita gente aqui nesse parquinho? Não. 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 Vai para o lado aí? Não. Ele pega e evolui. Vai. Ótimo. Eu vou para o outro lado. Eu vou para o outro lado. Você não vai cair aí, não? Não. Não. Eu seguro. Legal, né? Eu estou balançando, viu? Estou vendo. Olha aqui. Eu vou escalar aqui e te avergonha. Você vai cair aí. Por quê? Todo atrapalhado. Não sou nada. Olha aqui. Olha aqui. Todo atrapalhado. Está no alto. Olha aqui, esse buraco. Esse buraco, ó. Não tem nada. Então, eu faço e... Eu vou ficar assim, ó. Aí, depois... Depois... Fica aqui. Pera cuidado. Você se distraiu. Olha aqui, o que eu sei fazer. Ótimo. Você não tem medo de cair, não, Batman? Não. Eu consegui vir no buraco. É muito habilidoso. É, né? Você tem muita habilidade. Eu sou mais maior dessa idade aqui. Eu sou dessa idade, ó. É. Tem que tomar cuidado com esse buraco. Sabia que eu sou maior desse aqui? Eu sou maior do que esse tampão. Esse tampão é gigante. Em pé aí, ó. Mas eu sou maior do que esse tampão. Vai, Miguel. Que brinquedo é esse? Esqueceu o nome, foi? Não. Gangorra. Gangorra. Tem muita coisa. Fica aqui. Vai, pode. É, não vai lá. Ótimo. 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 Ficou preso aí em cima? Foi, Batman? Eu pensei que você gostasse de alturas. Pronto. Mostra os outros agora. Eu não posso sair, porque eu tô fazendo o mesmo. Tem certeza que você não pode sair? Espera, espera. Espera. É machucando. Olha aqui o que vocês fazem. Ótimo. Você fica em pé aí? Olha aqui também. Bora, brinca. Bora aí. Aqui. Ah, o velho truque de girar pra girar de volta. É. Ficou tonto. Ficou tonto. Olha aí. Vai, papai. Ficou tonto. E aí, ficou tonto? Não. Ia ser engraçado se você saísse daí e ficasse tonto. Eu vou comprar alguma coisa da loja. machucou foi e aí acabou o parque proteção de chuva e sol eu aposto que a despedida de hoje é a mesma mas só que um pouquinho diferente então fala se inscreva no canal ative o sininho instagram twitter facebook e também brinque nesses parques se você quiser ir pra esse parque é só morar no lugar que tem um parque não se você quiser ir pra esse parque coloque esse número 99900468 tá bom se você quiser ir pra cá e brincar muito comigo tá e compre nossos livros e também agora a despedida de feliz porque ele não gravava vídeo na escola porque não pode aparecer mais ninguém só ele entendeu porque toda vez que você apareceu tirava pronto valeu pronto o o é o o o o o o o Música